olá meus amigos tudo bem aqui é Fabrício Bambam eu sou um cantor e compositor brasileiro e hoje eu vou assistir e analisar ao Dendem Gonçalves lá da indonésia interpretando I'll never let you go do Steelheart antes da gente começar já se inscreve no canal da aquele like esperto no vídeo e ative o sininho de notificação para você ajudar nosso canal crescer cada vez mais vamos a reação and play o Dendem gosta de fumar nos vídeos na verdade eu não dico o que é isso? eu não dico você 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 não dico E agora eu vou te dar E eu nunca vou deixar você Eu nunca vou deixar você Eu nunca vou deixar você Não vou deixar você Não vou deixar meus olhos sobre você Não vou deixar você Com a dor de sua vida O que é isso? 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 O cigarro seu está dando força para você. O que é isso? 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 do DENEM, eu ouço claramente aquele Axl Rose dos grandes tempos, com aquela voz com grandes alcances, com muito drive, muito rock'n'roll. Por ter um timbre muito bonito e alcances formidáveis, o DENEM já tem um grande caminho andado, fazendo uma rápida análise técnica do que eu vi e ouvi, além, é claro, do impacto que causa ouvir o DENEM cantando essas músicas tão altas, com tanto drive, com o timbre muito legal, assim como na reação anterior, eu consegui perceber nessa performance uma técnica de belting em vários momentos e também a ausência de algumas técnicas que deixou a voz dele um pouquinho gritada e ele perdeu um pouquinho da colocação das notas corretas, nada que comprometesse a performance como um todo, que continua sendo sensacional. Nem vou falar mais do cigarro, porque pelo jeito esse cigarro dá força pra ele cantar, mas dessa vez eu senti falta do café com leite. De uma forma geral, parabéns ao DENEM, é uma voz espetacular, eu adoro esse estilo de timbre, vou trazer mais performances do DENEM aqui porque eu tô adorando ouvir ele cantar. Esse vídeo do DENEM foi muito pedido por nossos inscritos, e você também pode fazer indicações, vá agora nos comentários e escreva o nome da música, o artista e o link do vídeo que você deseja uma reação aqui no canal. Eu vou anotar sua sugestão e ela vai aparecer por aqui. Sim, eu leio todos os comentários, nem sempre eu consigo responder a todo mundo, mas eu sempre deixo um coraçãozinho mostrando que eu li a sua opinião, o seu elogio, a sua crítica, ou mesmo a sua sugestão para um novo vídeo de reação do canal. Não se esqueça de se inscrever, de dar aquele like esperto no vídeo e de ativar o sininho de notificação. E caso você queira ver nosso canal voando alto, você pode se tornar o nosso Patreon. Com uma pequena cotinha mensal, você se torna o patrocinador do canal do Bambam e participa diretamente na lista das próximas reações do nosso canal. Você quer saber como se tornar um Patreon? Vá agora no link que está na descrição do vídeo. É isso aí meus amigos, eu espero que vocês tenham curtido essa reação, fiquem bem e estejam sempre conectados com a boa arte. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.